Vem de lá Seu batuque de semba Que vem no ventre do vento Bate forte na mulemba Nebo banto, nego vento Cachambo, bati-ambola Tira peço, mameluco Porque eu respondo na viola das praias de Pernambuco Vem de lá, vem de lá Do outro lado do mar, esse som que eu me escuto Será que vem de Luando? Ou será que vem lá das plantas de Mapuro? Vem de lá, vem de lá Do outro lado do mar, esse som que eu me escuto Será que vem de Luando? Ou será que vem lá das plantas de Mapuro? Tem moleque que zombeio, que zompando da tristeza Tem um grito de jogueiro, na força da correnteza A morena quer que eu fique na ilha de Itamaracá Uma moça de Moçambique sem balar Vem de lá, vem de lá Do outro lado do mar, esse som que eu me escuto Será que vem de Luando? Ou será que vem? A das plantas de Mapuro eu digo que vem Vem de lá, do outro lado do mar, esse som que eu me escuto Será que vem de Luando? Ou será que vem? A das plantas de Mapuro Tem moleque que zombeio, que zompando da tristeza Tem um grito de jogueiro, na força da correnteza A morena quer que eu fique na ilha de Itamaracá A moça de Moçambique sem balar Eu sou o cara e eu disse lá Vem de lá Do outro lado do mar, esse som que eu me escuto Será que vem de Luando? Ou será que vem? A das plantas de Mapuro eu digo que vem Vem de lá Do outro lado do mar, esse som que eu me escuto Será que vem de Luando?